Como eu não me lembro de ter lido livros com personagens velhinhos, eu devo ter lido, não é possível, mas a memória da pessoa é comprometida. Porém, eu resolvi indicar pra vocês livros de um assunto que eu conheço um pouquinho mais, que são livros de jornadas, de caminhadas. Vou indicar pra vocês o livro da Thierry Strait, que é um livro muito bacana, muito legal mesmo. Tem resenha lá no canal Lido Lendo, caso vocês queiram dar uma olhada. Também saiu um filme no ano passado sobre essa história, só que o livro é muito mais legal. Gostei pra caramba, me emocionei muito com esse livro. Me vi aqui em várias situações durante a leitura, mesmo porque a Thierry Strait tá contando a história dela durante uma trilha que ela fez, em busca de um recomeço. Eu achei muito legal. Esse livro aqui me lembrou muito aquele Comer, Rezar e Amar, que é um livro que eu não gostei muito, eu achei um pouco chato. Mas não deixa de ser um livro também de uma pessoa que abandona uma coisa em busca de outra. Outra indicação, galera, excelente, é A Margem da Linha, de Paulo Rodrigues. Esse livro vai contar a história de dois irmãos na faixa de 10, 11, 12 anos, que fogem de casa pra procurar o pai. E durante essa jornada, eles se conhecem mais um ao outro, conversam situações, né? Eles são crianças. E é um livro muito sensível, tá? A relação dos irmãos é uma coisa bastante abordada aqui no livro. Um livro fininho, mas bem poderoso, viu? Eu recomendo. Vou indicar também aqui um classicão das caminhadas, que é o Na Natureza Selvagem, do John Krakauer. E é um livro muito bom, excelente, baseado em fatos reais, tá? Que vai contar a história de um rapaz recém-formado na universidade, família rica, estável, que tinha um futuro brilhante pela frente, resolve abandonar tudo, tudo, pra fazer uma caminhada sem volta. E é uma história incrível, gente. Tem filme também, mas o livro é muito, muito melhor. Leia o livro. Um outro livro muito bacana, que entrou pra minha lista de melhores leituras do ano passado, 2015, é o No Mar, de Tony Hedman. Nesse livro aqui, o personagem principal, ele não sai a pé, não, pra caminhar, mas ele sai pra velejar. E ele tem como objetivo provar coisas para as pessoas, e pra ele também. Livrinho muito bom, escrito incrível, e eu recomendo demais. E também tem resenha lá no Lido Lendo, caso vocês queiram conferir, beleza? E por fim, eu vou indicar também o livro que eu acabei de receber do próprio autor, que é o Transpatagônia, Pumas Não Comem Ciclistas, tá aqui. E aqui nesse livro, o próprio autor, que é o Guilherme Cavallari, vai contar pra gente como foi a experiência dele em pedalar durante seis meses, seis mil quilômetros, sozinho, de bike, por toda a extensão da Patagônia e da Terra do Fogo. Tem um mapa aqui atrás, mostrando o trajeto do Guilherme, e é um livro muito interessante, tem um monte de foto aqui. Inclusive, galera, tem também um documentário sobre essa viagem aqui, no Netflix, tá? Mas é lógico que a gente gosta de ler o livro, né? Vamos ler! Então é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das indicações e de tudo mais. Obrigadão, gente! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!